Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e maizena com ovo e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha, que é uma receitinha muito deliciosa, sem trigo, sem açúcar. É uns bolinhos saudáveis, que é uma delícia. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, três colheres de maizena, duas colheres de leite em pó, uma batata doce cozida e uma colher de fermento. E aí vocês podem pensar, essa receitinha não vai sal e nem açúcar? O que vai adoçar esses nossos bolinhos é a batata doce, o doce da batata doce e o doce do leite em pó. Porque o leite em pó, ele também tem um doce que adoça. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha que foi que eu fiz. Eu peguei uma batata doce, tá, pessoal? Aqui, uns pedaços de uma só batata doce. E é uma batata doce pequena ou média? Média, tá, pessoal? É uma batata doce média. Isso! E se você não conseguir comprar um igual, você conta a quantidade de rodelas que a gente vai usar, pessoal, olha. Conta aí, Sarinha. As rodelas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Umas nove rodelinhas de batata doce. Isso! Aqui a gente botou ela pra cozinhar. E agora eu tô descascando, tirando essa casca que vocês estão vendo, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Depois que a gente tirar toda essa casca, a gente vai pegar um garfo e vai começar a amassar toda essa batata doce. Tipo isso, ó. Então, pro vídeo não ficar longo, eu vou ficar aqui amassando toda essa batata e já já a gente volta. Pessoal, voltando, a gente acabou de amassar toda a batata doce com a ajuda de um garfo, até ela ficar nessa consistência aqui que vocês estão vendo. Agora a gente vai transferir pra essa vasilha pra ficar melhor, para misturar os outros ingredientes. Pronto. Agora aqui a gente vai começar a colocar os outros ingredientes, que é o quê? Três colheres de maisena, aos poucos. Então, pessoal, aí a gente foi colocando a maisena e amassando com a batata doce. Vamos colocar mais um pouco e continuar a misturando, bem misturadinho. Agora, nesse momento, a gente vai colocar aqui o quê, Sérgio? Vamos quebrar apenas um ovo. Então, pessoal, agora a gente vai colocar aqui, ó, esse ovo. Colocar o restante da maisena, as três colheres. E continuar misturando, tudo bem misturadinho. Lembrando que essa receitinha é de forno, é uma receitinha bem saudável. Pode ser seu lanche, seu café ou sua janta e vai deixar bem saciado, tá, pessoal? Agora aqui a gente vai colocar... Duas colheres de leite em pó. E continuar misturando. Bem misturadinho. Então, se você quiser colocar também uma pitadinha de sal, esse é o momento, tá, pessoal? Mas essa receitinha não vai nem sal e nem açúcar. Porque, como eu já expliquei, o que vai adoçar esses nossos bolinhos é o doce da batata doce, junto com o doce do leite em pó. E é um bolinho mais saudável, que é sem trigo, sem óleo, sem açúcar. Isso, agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Lembrando que é uma colher de sopa. E misturar mais um pouco, pessoal. Então, agora o que é que eu vou fazer? Como vocês viram, já está praticamente no ponto de levar para o forno. A gente já misturou todos os ingredientes. Agora a gente vai pegar aqui a forma e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. Eu fiquei misturando aqui, pessoal, olha. E o ponto, ela ainda está meio assim mole, essa massa. Ela tem que ficar naquele ponto de enrolar. De modelar. Isso. O que é que a gente vai fazer agora? Agora, aqui a gente vai colocar o que, Sarinha? Vamos acrescentar mais duas colheres de maisena aos poucos. E vamos misturando. E eu acredito que já vai dar certo. Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou ficar fazendo isso aqui, ó. Fazendo, misturando. Até ela ficar na consistência. De modelar. De modelar. E já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. Eu fiquei fazendo esse processo, pessoal. Misturando as duas colheres até ela ficar assim, ó. Você vai colocando a quantidade até ela ficar assim, ó. Ela não gruda mais na mão. O que é que a gente vai fazer? Então, ao todo, nós usamos, foi nessa receitinha ao todo, cinco colheres de maisena ao todo. Isso. O que é que a gente vai fazer agora? Eu peguei uma colher e tirei essa quantidade. Dessa forma aqui, você vai modelar nas mãos. Do formato que você preferir. Redondinho, oval, quadradinho. Do formato que você preferir. A gente vai ficar fazendo desse formatinho que vocês estão vendo. Aqui eu já peguei uma forma, tá, pessoal? E untei. Você unta com o que preferir. Com manteiga, margarina da sua preferência. A gente vai colocar aqui. Vou ficar modelando todos. E já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. A gente acabou de modelar todos. Rendeu essa quantidade que vocês estão vendo. Agora há pouco, eu já coloquei o forno para ir pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha, pessoal, bem rapidinho no forno. De 10 a 15 minutos, no máximo. Porque a batata já estava cozida. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar o resultado final para todos vocês. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando. Já ficou pronta. Em meio de 25 minutos no forno. Eu esperei esfriar um pouquinho, pessoal. O ponto certo é esse. Quando você vira ele, que ele está assim, ó. Bem douradinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar aqui da forma. Vamos colocar todos no prato. E já já a gente volta. Então, pessoal, voltando. A gente acabou de colocar nesse prato. E olha como ficou. E aí, estão servidos com um cafezinho quente pessoal. É tudo de bom. Então, o que a gente vai fazer agora? Chegou o melhor momento que a gente vai abrir um, né, Sarinha? Sim. Para mostrar para vocês. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora, pessoal, chegou o melhor momento. Que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal. Está muito, muito, muito delicioso. Muito fofinho, pessoal. Muito agradável na boca. É muito delicioso, pessoal. Eu gostei muito. Ficou muito fofinho. Muito macio. Façam aí que com certeza vocês vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em teus corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.